Responsável pela famosa marquinha de sol, desejo entre as mulheres e que mexe com o imaginário masculino, hoje a gente te conta um pouco mais sobre a história do biquíni. A professora de história da moda, Joyce Santos, topou dar uma aula rápida pra gente e contou onde, como e quando surgiu o biquíni. A gente tem uma situação dentro da década de 40, que é a retirada de uma quantidade de pessoas, dos moradores do atol de biquíni, que fica na Micronésia, região da Ásia. Os Estados Unidos, dentro de 1946, resolveram fazer testes nucleares no atol de biquíni. Então eles retiraram a população dessa ilha, dessa região, e direcionaram parte pra Chicago, parte pra outras ilhas. As pessoas que ficaram nessas ilhas próximas, no Pacífico, elas sofreram a radiação da explosão das bombas atômicas que foram testadas lá. Essa explosão destruiu a roupa dessas pessoas e elas tiveram que ser examinadas nuas pelos médicos que vieram dos Estados Unidos pra ver o estado de saúde dessas pessoas que tinham sofrido radiação de bomba atômica. Pra que eles não fossem examinados completamente nus, os soldados utilizaram pedaços de jornal do New York Times da época pra cobrir as partes íntimas dessas pessoas. Essa notícia rodou o mundo muito rápido, de que uma roupa de jornal que cobria só partes íntimas dessas pessoas aduentadas tinha sido aí, era como se fosse uma nova roupa inventada numa situação de catástrofe. Era quase que uma sátira à situação catastrófica que estava acontecendo. Quem vai entrar mesmo pra história da moda como criador do biquíni vai ser o Louis Riat, que é outro estilista francês que vai se basear na divisão do maiô mesmo. E vai colocar o nome dessa divisão, dessa nova peça que ele cria de biquíni, porque esse é o assunto mais comentado. Essa é a palavra mais falada dentro de 1946, quando todas essas coisas acontecem. A ideia que fica posteriormente é que a mulher que usa esse tipo de roupa, essa peça que é menor, cause também esse impacto que vem como um impacto de bomba atômica, um impacto devastador. Ao longo das décadas, os biquínis sofreram várias transformações e deram o que falar. Desfilados por aí no corpo de atrizes spin-ups americanas e modelos famosos, eles venceram o conservadorismo e apareceram em vários tamanhos, formas, estampas e releituras. E com a criatividade funcionando como nunca, o mundo então conheceu os famosos termos como hot pants, enroladinhos, cortininhas, lacinhos, tomara que caia, asa delta e fio dental, só para citar alguns. Já que a voz do povo é a voz de Deus, com tantas opções fomos até o centro de Jujifora saber qual o modelo preferido da mulherada. Eu prefiro o modelo cortininha, porque é um modelo que valoriza a mulher brasileira, as curvas e tem várias cores. Hoje em dia eu prefiro o maior, porque eu ganhei neném há pouco tempo, ainda não voltei totalmente no meu peso e aí eu me sinto mais à vontade. O modelo de biquíni que eu gosto é aquele biquíni que tem bojo, porque ele dá sustentação. Eu gosto de biquíni, da calcinha um pouquinho larga, porque eu tenho um pouquinho de barriga, para poder dar um disfarce. Eu gosto de usar com bojo, porque dá um pouco de volume, gosto dele liso embaixo e liso em cima, e embaixo eu gosto dele maiorzinho e estampado. E se tem alguém que também sabe do gosto da mulherada na hora de comprar os biquínis, são as vendedoras. Priscila Freire é vendedora e contou que as clientes levam em consideração na hora de comprar a peça. Geralmente as mulheres vêm aqui procurando um biquíni onde que possa disfarçar a imperfeição no corpo, né? Algumas não gostam que esteja gordinha e tampar a gordurinha, outras são muito magrinhas, gostam que ficam parecendo que tem um mais corpão. Agora o estudante de publicidade e colunista de moda Blake Bardot aproveita e adianta para a gente quais as apostas para a temporada verão 2014 que rolaram nas últimas semanas de moda nacionais. Para as novas tendências de 2014 para a moda primavera-verão, principalmente o biquíni, que é o nosso foco aqui, foi muito visto estampas étnicas e todas as estampas puxando mais para as cores pastéis e preto e branco. Mais uma grande aposta que os nossos estilistas brasileiros na semana de moda colocaram foi o biquíni no mulage, que é uma nova tendência para customizar os biquínis. Eles não têm mais as alças padrões divididas sobre os dois seios e se empuxam para um único lado, transformando assim o biquíni em uma peça muito mais fashion e que pode ser usada não apenas na praia, mas também para aqueles que moram em cidades litorâneas, como uma composição de um look completamente novo. Uma coisa também que pode ser observada é um mix de estampas nos biquínis dessa coleção. Elas não apresentam as mesmas estampas na parte de cima e na parte de baixo do biquíni. Mais comportados ou mais recortados, como indicam as apostas do próximo verão, o fato é que o Brasil se tornou referência mundial pelos seus biquínis, que misturam a criatividade dos talentos da moda praia com o corpo maravilhoso da brasileira que valoriza a peça por si só.